Em setembro foi lançado o primeiro alerta. Foram detetadas análises positivas à doença vesiculosa dos suínos em animais provenientes da Holanda. Para que certeza houvesse, foram realizadas novas colheitas de amostras e o resultado voltou a ser positivo. Detetado dos animais, procedeu-se ao sequestro nesta exploração, propriedade da Suínimor. Foi necessário um mês para proceder ao isolamento do vírus pertencente a um suíno proveniente da Holanda. E agora, o Instituto de Proteção da Produção Agroalimentar vem interditar a entrada de suínos vivos, carne fresca e produtos à base de carne de suíno proveniente da Holanda. Um caso cheio de pequenos mistérios, sobre o qual ninguém se quer pronunciar. É sabido apenas que a Direção Regional de Agricultura do Alentejo vai divulgar um aviso nas próximas horas. Perante os factos, a Suínimor nega argumentos. A reportagem da TVI foi mostrada a total indisponibilidade para comentar o que quer que seja. E até mesmo na exploração em causa, não foi permitida a recolha de imagens. Amilcar Matos, em Montemoro Novo, TV Informação.